O que eu já vi de melhor Que coleção, tudo tão bom Só maravilhas, tesouros, então Se veras bem, pensarás Sim, que mais quererás? Geringonça, já tenho apotes Há cá isto e aquilo e mais Engenhoca, as que tais? São os lotes E depois Não estou bem Quero mais Quero viver onde eles estão E quero ver como eles dançam Como eles andam e Como se diz? Oh, pés Com barbatanas não vamos lá Só tendo pernas se dança e salta Correr as ruas de Lége Acho que é Lége Poder andar, poder correr Poder ficar de noite à lua Só ter um fim Ficar assim Fora do mar Que bom será Que bom será Eu viver lá fora do teu mar Se gostarei Estender-me em No areal Lá não há mal Tudo é real E não há Só pés a ralhar Com as filhas Só nadar Quero andar E tudo saber Um bom livro ler Fazer perguntas E ter respostas O que é o fogo e O que faz O que faz Que faz queimar Vês Uma só vez Fundamental Quero explorar Aquele litoral Só tem um fim Ficar assim Fora do mar 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 Fora do mar